Olá, meu nome é Arthur Cuppelli, eu sou aluno da graduação do curso de Sistema de Informação na Universidade de São Paulo e eu vou apresentar minha pesquisa sobre a simulação de algoritmos de escalamento, ciências de energia renovável. O artigo foi escrito em colaboração com o aluno de doutorado Miguel Vasconcelos e orientado pelos professores Daniel Cordeiro e Carla Lima. Então eu vou apresentar um pouco da motivação em estudar os simuladores de algoritmos de escalamento, principalmente os ciências de energia, apresentar alguns desafios atuais em realizar essas simulações e dar alguns exemplos de simuladores ciências de energia e também um exemplo do uso de um desses simuladores e apresentar algumas discussões finais acerca da pesquisa. Então, começando pela motivação, nas últimas décadas nós podemos observar um aumento significativo na contratação de serviços de computação em nuvem, que hoje já é considerado padrão para a distribuição de aplicações modernas. Um exemplo disso foi o aumento do consumo de plataformas de streaming de vídeo, de jogos online e de videoconferências, por exemplo. Mas lembrando que a computação em nuvem é o nome dado ao fornecimento de serviços computacionais sob demanda e através da rede, ou seja, ela abrange muito mais do que só a distribuição de aplicações. Aqui na imagem à direita nós podemos ver a figura que mostra a distribuição dos data centers da Azure, que apesar de uma concentração em algumas partes do mapa, já há uma distribuição global desses data centers representando o crescimento da demanda pela computação em nuvem. O grande obstáculo estrutural do crescimento dos data centers é o consumo energético. Hoje, a soma do gasto energético de 12 data centers do planeta já representa mais do que 1% do consumo de energia global. Isso representa cerca de 200 terawatt-horas. E pelo mapa direito de geração de energia elétrica, nós podemos ver que alguns países nem chegam a produzir toda essa quantidade energética. Então, além de ser uma preocupação econômica para os próprios data centers, pelo elevado custo da geração de energia, é uma preocupação também estrutural das federações onde residem esses data centers, se a rede elétrica vai ou não aguentar esse elevado a demanda energética, e também é uma preocupação ambiental acerca da fonte da energia e os impactos ambientais da geração desse tipo de energia. A primeira alternativa para amenizar esse problema seria diminuir o gasto energético do data center. E uma dessas estratégias, para chegar nesse objetivo, seria minimizar o número de máquinas ativas dentro dos centros. Esse é um problema conhecido na literatura como o problema da consolidação de servidores, onde tenta-se alocar o máximo de máquinas virtuais dentro de uma máquina física. Então, a consolidação é possível devido à virtualização, que vai mapear os recursos físicos em recursos virtuais, e as máquinas virtuais vão conseguir compartilhar o mesmo recurso físico, isolando cada recurso alugado por cada cliente. E também, outra peça-chave para a consolidação de servidores é o uso de algum algoritmo de escalonamento, que ele vai decidir qual maneira essas máquinas serão alocadas, em qual máquina física vai receber qual máquina virtual. E um fato interessante de se comentar é que as máquinas virtuais podem ser redistribuídas em tempo de execução, e elas podem migrar para data centers em outros locais do globo. Elas não precisam migrar entre máquinas de um mesmo data center, elas podem migrar para outros data centers geograficamente distantes. Outra alternativa para amenizar o elevado gasto energético dos data centers seria a adoção de fontes renováveis de energia, ou energia verde. Então, a ideia é que não só esses data centers diminuam o consumo energético, como tenham uma boa fonte de energia. Então, a ideia seria montar uma rede de data centers em que as máquinas virtuais poderiam ser realocadas para um data center com maior disponibilidade de energia verde naquele instante. Então, esses dados acerca da geração de energia verde seriam atribuídos na entrada do algoritmo de escalamento, e esses dados ajudariam na decisão de prioridade para qual data center as máquinas virtuais deveriam ser processadas. E essa alternativa está em estudo não só pela área de pesquisa, mas também por algumas empresas, como o Google, o Facebook e a Apple. Então, novos algoritmos de escalamento já prevêm o uso desses dados relativos à geração de energia verde, porém, o grande problema, que é o foco dessa pesquisa, está aqui, os altos custos necessários para testar um algoritmo de escalamento em um ambiente real, em um data center real, com máquinas físicas reais. Então, a alternativa que surge disso seria o uso de simuladores, que eles são usados como alternativa para a avaliação dessas implementações, e a grande vantagem é a obtenção de dados aproximados de uma execução real, sem os custos em tempo e energia em recursos computacionais de uma execução real. Então, esse presente trabalho apresenta os principais desafios na simulação, dada a importância do uso de simuladores, e ferramentas já existentes na simulação de algoritmos de escalamento e ciência de energia. Apresentando agora, então, alguns desafios em realizar essas simulações. Então, simular o consumo de energia é uma tarefa complexa. Então, normalmente, os simuladores utilizam o modelo linear de energia, que é baseado no uso de CPU. Então, quanto maior o uso da CPU, maior o consumo energético de forma linear. Então, esse modelo é simples e com ótima precisão, porém, é complexo calibrar os modelos para cada configuração de hardware. Existem já algumas pesquisas na área de Machine Learning que visam automatizar esse processo. Outro desafio seria a virtualização, que, como eu comentei, apesar dessa técnica ser essencial para a aplicação da consolidação de servidores, e, portanto, para o compartilhamento de um mesmo recurso físico, ela torna difícil monitorar o real consumo energético, por causa da real utilização de cada recurso físico por cada máquina virtual. Outro desafio seria modelar e simular a geração de energia, principalmente pela sua intermitência. Então, fontes verdes, fontes de geração de energia verde, normalmente possuem uma produção intermitente, como, por exemplo, a energia solar, que não é produzida durante toda a extensão do dia, ou dependente de estações do ano, que tem maior disponibilidade de luz solar ou menor disponibilidade, ou, por exemplo, como energia eólica, que depende da velocidade dos ventos. Então, simular essa geração energética também é muito complexa. Bom, agora eu vou apresentar alguns simuladores, que são ciências de energia, criados pela comunidade científica. O primeiro deles é o SimGrid, e provavelmente um dos mais famosos. Ele, na verdade, é um framework para a construção de simuladores de aplicações distribuídas, e por essa característica de ser um framework, ele é utilizado por vários outros simuladores como base para a sua construção. Ele utiliza um modelo linear para o cálculo de energia consumida, baseada no uso de CPU. Então, aqui na esquerda, nós temos uma analogia, na verdade, um exemplo, uma analogia de simulação do SimGrid. Então, vai ter um host master responsável por receber as tarefas ou a carga de trabalho em si, e ele vai distribuir essas tarefas entre os hosts de processamento ou de armazenamento de dados. E essa maneira como ele vai distribuir, para qual host, essa decisão é feita pelo algoritmo de escalonamento. O segundo deles é o BATSIM. Ele é o primeiro que eu vou citar, que é baseado no SimGrid, e ele permite simular uma infraestrutura executando tarefas. Então, pela direita, aqui a gente tem um esquema de funcionamento do BATSIM. Então, ele é responsável somente pela simulação. O componente de decisão, mais à direita, é o que vai decidir que máquina vai rodar em que máquina física, qual máquina virtual vai rodar em qual máquina física. Esse componente de decisão, ele precisa ser implementado pelo usuário. Então, o usuário pode implementar o seu próprio algoritmo de escalonamento usando o protocolo disponível pelo BATSIM, ou usar algum projeto já desenvolvido, como, por exemplo, o BATSKED, que é o escalonador desenvolvido pela mesma equipe do BATSIM, com alguns algoritmos de escalonamento já implementados, ou você pode implementar o seu próprio, já que ele possui um código aberto. Então, as duas entradas dessa simulação, tanto do BATSIM como do SimGrid, são dois arquivos. O primeiro é uma plataforma descrita em XML, que vai definir o cenário das máquinas físicas e como elas estão conectadas e configurações bem específicas, como a quantidade de RAM, a quantidade de armazenamento de cada máquina, quantos processadores. Então, tudo isso vai estar definido nesse XML de plataforma. E o segundo arquivo é um workload, uma carga de trabalho, que é um JSON, que vai conter todas as tarefas que vão precisar ser executadas, em que hora que elas vão entrar na simulação, de quantos recursos computacionais ela precisa, e que tipo de tarefa que ela é, né? Porque cada tarefa vai ter um tipo de execução diferente, vai gastar mais ou menos energia. E após o fim dessa simulação, ele vai gerar três arquivos com os resultados, né? Então, ele vai gerar, desses arquivos, vai ter quanto de energia foi consumido, quanto tempo foi gasto para executar cada tarefa, quanto de processamento que os computadores, o tempo de processamento gasto pelos computadores para cada tarefa, e entre diversos outros dados. O próximo é o Ranch, ele também é baseado no SimGrid, e ele também é um framework para a construção de sistemas de gerenciamento de carga de trabalho e de simuladores. Então, aqui a gente vai focar na função de simulador do Ranch, mas ele também possui APIs para o desenvolvimento do próprio sistema, de gerenciamento de carga de trabalho, e o grande diferencial do Ranch é que ele tem diversos níveis de abstração. Então, ele oferece facilidade de implementação com um alto nível de abstração, se esse for o caso do usuário que vai utilizar esse simulador. O último simulador que eu vou comentar aqui é o CloudSim, que não é baseado no SimGrid. Então, ele permite a projeção e implementação de cenários sem o detalhamento de baixo nível. Então, ele também tem um alto nível de abstração, e o grande diferencial aqui do CloudSim, como o próprio nome diz, o Cloud, ele é focado na simulação de data centers para computação em nuvem. Então, ele é ciente do uso de virtualização, e ele oferece, e o outro diferencial é que ele oferece diversos modelos para o cálculo de energia, não só o linear, como o quadrático, o cúbico, de raiz quadrada, ou modelos de servidores reais. Os demais só oferecem por padrão o modelo linear, já que todos são baseados no SimGrid. Então, é válido notar que nenhum dos exemplos citados oferece dados acerca de energia renovável, eles apenas calculam o consumo de energia, porém, esses dados devem ser adicionados, no caso dessa simulação específica que a gente está comentando aqui, eles vão ser adicionados na entrada do algoritmo de escalonamento. Todos esses projetos que eu comentei são de código aberto, então, mesmo aqueles que só possuem o modelo linear, eles também vão aceitar outros modelos, já que você pode alterar o código desses projetos, e também adicionar os dados acerca da geração de energia renovável na sua implementação de algoritmos de escalonamento. Agora eu vou dar um exemplo do uso de um simulador, que é o SimGrid. Esse exemplo foi gerado acerca de outra pesquisa feita pelo grupo, então, eu queria ressaltar que o foco da pesquisa não é a geração de resultados de uma simulação específica, mas sim apresentar as dificuldades em simular e os simuladores já existentes, então, eu só queria ilustrar com um exemplo de uso de um simulador, mas reiterando que é uma pesquisa à parte. Então, em primeiro lugar, para realizar essa simulação, a gente precisa definir um cenário, né? Então, precisa definir qual a plataforma que vai receber as máquinas virtuais. Então, a plataforma que foi definida foi baseada em uma infraestrutura de nuvem real, que é a Grid 5000, que vocês podem ver a representação física das conexões aqui à direita. Então, essa infraestrutura possui nove data centers que são conectados com 1.035 servidores homogêneos, ou seja, eles possuem a mesma RAM e a mesma CPU. E, na simulação, foram carregadas 300 mil máquinas virtuais heterogêneas a serem processadas por esse data center, por essa rede de data centers, na verdade. Também, outra parte do cenário seria a geração de dados acerca da energia renovável. Então, esses dados foram coletados através do projeto Fotovolta, que são dados reais acerca da produção de energia verde nesses data centers. E esses dados foram adicionados no algoritmo de escalamento implementado. Bom, através dessa simulação, a gente pode perceber a utilização de técnicas da consolidação de servidores e da migração de máquinas virtuais entre os data centers, de acordo com a disponibilidade de energia renovável. E nós podemos perceber dois resultados interessantes. O primeiro seria que o consumo de energia renovável, não renovável, na verdade, foi 1,46 vezes menor do que outro estudo do estado da arte. E também, outro resultado que eu acredito ser mais relevante para essa pesquisa seria que uma semana de execução na plataforma real foi traduzida em 10 horas de execução na simulação. E lembrando que uma semana de execução seriam em 1.035 máquinas. Em 10 horas, foi usando uma única máquina com um único core de CPU. Então, apresentando um pouco das discussões finais da pesquisa, o avanço no estudo de algoritmo de escalamento é essencial para a redução dos impactos ambientais dos data centers, principalmente aqueles relacionados ao elevado consumo energético. Então, a utilização dos simuladores também se demonstra como uma tarefa-chave, pois eles viabilizam a execução de experimentos a um baixo custo. E esse custo seria tanto em tempo como energia, como comprovado pelo exemplo de simulação comentado anteriormente. E também porque ele produz resultados confiáveis uma vez validados pela comunidade científica os simuladores. Então, outro ponto da discussão final seria que pesquisas posteriores podem endossar a dinâmica entre mais de um simulador. Por exemplo, poderia ser desenvolvido um simulador específico para geração de energia renovável e interconectado com um simulador de algoritmo de escalonamento, aumentando a complexidade da geração de energia renovável, considerando mais variáveis, tendo um simulador somente responsável por isso, que poderia ser desenvolvido pela comunidade científica e fornecendo maior complexidade para os resultados. Essa foi a minha pesquisa e obrigado pela atenção.